Música Em comemoração aos 65 anos da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Rio de Janeiro, a Emater Rio, a Alerj entregou o prêmio José de Alencar à instituição representada pelo presidente Marcelo Costa. A Emater Rio é vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura e foi a primeira instituição pública a oferecer um programa de assistência técnico-educativa para o setor rural. São práticas agrícolas sustentáveis que promovem inclusão social, geração de emprego e renda e preservação ambiental. Tudo para fortalecer o aumento da produtividade agropecuária. Há dois anos à frente da empresa, Marcelo Costa celebrou a marca de mais de 32 mil famílias atendidas em 2022 e 2023. A gente recebe com muita emoção, uma homenagem extremamente relevante a gente poder estar aqui na Alerj, nesse momento que a empresa está fazendo 65 anos de criação. A extensão rural, ela vai além da assistência técnica, você olhar como está a família, você dar todo um cuidado com a família, com as questões sociais também. No ano de 2022, nós atendemos mais de 32 mil famílias de agricultores em todo o estado, dando um total de mais de 140 mil atendimentos. É um dado muito relevante e ele mostra o governo próximo ao agricultor em qualquer lugar do estado. A homenagem da Alerj foi entregue pelo deputado Jair Bittencourt, que destacou o papel da empresa para o desenvolvimento dos produtores rurais, principalmente no interior do estado. Ele também ressaltou a dedicação de todos os funcionários da Emater Rio ao longo de seis décadas e meia. Nós somos do interior, que lidamos com o produtor rural, sabemos o valor da extensão rural, sabemos a dedicação do corpo técnico da Emater, da luta que a Emater tem para estar na ponta. A Emater é o governo do estado, é a Secretaria de Estado de Agricultura, dentro da pequena propriedade, sobretudo na agricultura familiar.